E a Copa do Mundo 2022 começa no próximo domingo. O evento já movimenta o comércio antes mesmo de começar. Entre os segmentos mais aquecidos estão o de bebidas e carnes. Os comerciantes estão com boas expectativas para os dias de jogos. Em Governador Valadares, os estabelecimentos já estão preparados. Os açougues já se preparam para as vendas durante a Copa do Mundo 2022. Neste estabelecimento, no mercado municipal, o estoque de carnes já está sendo reforçado. A proprietária tem boas expectativas. No dia de jogo, eles vão gastar. Não tem como, porque vão curtir com churrasquinho, cerveja. Então, não vai ter como não gastar. Nós vamos reforçar o estoque, com certeza. Vamos ter carne para qualquer classe que queira, primeira, de segunda. A gente vai ter sempre a mais. A gente tem que manter um estoque a mais devido às dúvidas que a gente tem. Então, para que a gente não fique prejudicada no dia, a gente vai ter esse estoque. Maria do Carmo destaca quais os tipos de carnes mais comuns procurados nesta época. A alcatra e a alcatra contra filé são os que mais saem. São carne de primeiras, são as carnes nobres. E temos também a maçã de peito, que ela também sai muito. Ela é uma carne de segunda, mas é saborosa, é muito boa também. Então, fica-se entre elas. As mais alcatra contra filé são as que mais saem. As distribuidoras de bebidas também celebram um aumento nas vendas. Nesta, em Governador Valadares, a demanda aumentou. O quadro de funcionários precisou ser reforçado. Nós estamos com a expectativa muito grande no aumento da venda de bebidas, agora é o final de ano, e com a Copa do Mundo chegando, junto com esse calorzão nosso. Então, a expectativa é sempre muito boa para atender toda a população, tentando aumentar o quadro de funcionários, para poder estar entregando o tempo correto às bebidas de todo mundo. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional da Indústria, a projeção de consumo de bebidas neste período é de 8%. Os dados ainda indicam que o consumo de cerveja em domicílio aumentou. Houve uma alta muito significativa no consumo de bebidas nos estabelecimentos, dentro de casa. A família reunida, os amigos reunidos, e a comodidade de estar servindo essas pessoas dentro dos seus lares. Este economista explica o crescimento nas vendas. Em relação à Copa deste ano, a gente pode acreditar que o movimento vai ser um pouco menor, ou seja, o consumo de bebidas, a festa de um modo geral, tem a tendência a ser um pouco menor do que os anos passados, 2002, 2010, 2014 e assim por diante, por causa da pandemia e das eleições. As eleições, além do impacto econômico, do cenário de incertezas, também tem um impacto em famílias rixadas, dentre outras variáveis que a eleição acabou impactando. Então, a gente acredita que o coronavírus e as eleições vão impactar sim no consumo de bebidas dessa Copa do Mundo, entretanto, o aumento comparado a este ano de um modo geral vai ser estrondoso.